Mega da Virada é nóis, Mega da Virada Você já imaginou como seria se a Supertição de novo fossem, verdade? Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, já decidiu qual cor de roupa vai virar esse ano? Porque assim cara, sabe que é uma decisão muito importante né? Pega as tendências aí Porque esse ano eu decidi virar com o amarelo Porque assim né, sabe que amarelo é dinheiro né cara? E eu tô precisando muito de grana Se eu não ganhar da Mega da Virada, sabe pagar as dívidas Então se você quer ganhar dinheiro, cara, usa o amarelo no novo Pega a dica né? Porque eu vou usar o horário E você? Minha noite galera, vamos comer Uh, feliz ano novo, vamos comer Vamos beber, uh É agora, vamos lá, é agora Eu já sei, mas vamos lá, vamos lá Mega da Virada é nóis, Mega da Virada É, tô rico Quem é milionário, eu sou milionário Quem é milionário, eu sou milionário Uh, tô rico Chupa a sociedade Amor, amor, eu tive uma virada de vida Sabe por que eu usei amarelo? Então, sabe aquele sonho, aquela viagem, aquela super viagem pra Dubai Pode fechar pra amanhã já Não, 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 a tarde não Porque eu já vou pra minha BMW a tarde, sabe Já tá, já tá reservado Então pode marcar pra diante Hotel 5 Estrela e compra cena, entendeu? Compre cena Tchau, meu amigo Eu amo ser rico Uau, uau, uau Agora minha vida vai virar Uau Desculpa aí, entendeu, mas Sabe que a compra de dinheiro mudou né, né? Mas não barulho não NÃO Mas você vai ter muita harmonia Mas dinheiro sabe que não é tudo na vida, né? Então, pensa bem, né? Você quer amarelo, tudo bem Mas eu acho que eu vou passar de Vermelho Uma cor quente com muito fogo Porque você sabe que vermelho é muito certo Amor, isso, amor É muito amor vermelho, então Olha, cara Isso é muito bom, né? Ano novo É aquela época de você pensar No que você realmente precisa Porque é uma coisa que acontece Uma vez no ano só, né? O que eu realmente preciso, cara É paz É muita paz Então, ó Passar de branco Porque, assim Banco Cara, eu quero um ano cheio de Tranquilidade, cara Sem 30 Sem DR Sem tudo isso Eu não sei o que você tá precisando Nesse momento E eu tô precisando de mais paz Então, vai ser branco Vai ser branco, pô Tô decidindo, cara Vai ser branco Você já assistiu a 30 News? Então vamos direto Para as notícias O youtuber Luke O canal Simplesmente em Cena Não se envolveu em nenhum furdúncio Durante esse ano Será que ele usou branco No ano novo? E também é notícia O Felipe Neto Ah, não Não, 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 não Pra que paz, cara? Tem que ter mais problemas, cara Então, esse ano Olha, eu vou passar Eu vou passar de verde Verde Isso Vai ser verde, cara Eu tô decidido Sabe por quê? Porque minha esperança, cara Minha esperança tá no zero Quase não tem mais esperança Então, vai ser verde Isso Esse ano já tá decidido Vai ser verde Pô, 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 pô Oxa, 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 pô Meia noite, galera Feliz ano novo Nossa, eu tô sentindo essa vibe Agora vai Depois de 5 anos de cursinho Agora vai Os penóis Violenta não Ah, não, cara Não, não Chega Quero saber Canseir essas merda de cor de amor Eu não acredito mais Vou vestir sem Vou ficar sem nada Não, mentira Eu vou usar Vou usar preto também Aí Aí sim Sabe por quê? Por quê? Por quê preto emagrece? Mano Não é por que você usou tal cor de camisa Cueca ou calcinha Que as coisas vão ser diferentes Ou por que você pulou 7 ondinhas Que você vai ter sorte Ah, se você acredita Beleza Vai na fé, cara Mas Quem faz diferença na sua vida é você Então Feliz ano novo pra você aí E se você curtiu o vídeo Pode dar um like lá E compartilhe com os amigos Ah, então Até 2018 E falou, galera Que vai se inscrever no canal Você vai se inscrever no canal Quem vai se inscrever no canal Você vai se inscrever no canal Eu me inscrevi no canal Se inscrevam vocês também E até a próxima Feliz Feliz